Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Na aula de hoje nós vamos aprender a como resolver o problema do AutoCAD não iniciar e ou ele está com o problema de licença inválida. Então nós vamos resolver esse problema agora. Perceba que ele vai iniciar e vai desligar. Então o que nós faremos? Nós vamos vir até a lupinha, caso você não esteja encontrando, aperte a tecla Windows do seu teclado e vai aparecer essa janela. Você clica aqui na lupinha e digite serviços. Clique em serviços e aqui nós vamos procurar FlexNet Licensing Service. Puxa um pouquinho aqui para você conseguir enxergar todos. Eu vou habilitar os dois, está vendo que ele está desabilitado? Vou dar dois cliques sobre ele, está desativado. Vou clicar parar, porque não estava aparecendo iniciar. Clico em automático, aplicar e iniciar. Ok. Aqui também eu vou fazer a mesma coisa, vou colocar em automático, aplicar. Vou clicar em iniciar. Muito bem. As vezes o teu só tem esse daqui, não tem problema. Como o meu tem dois, eu já habilito os dois, deixo no automático. E tem mais dois comandos aqui que nós precisamos fazer. Um é este daqui. Autodesk Application Managed Service e Autodesk Content. Está desativado. Ah, mas imagina que o seu estivesse ativado, estivesse assim. Imagina que o seu já está em automático. Então, o que você vai fazer? Clica. Você vai colocar automático, aplicar e iniciar. Ok. Clique em ok. E aqui você vai fazer a mesma coisa. Content Service. Automático. Aplicar. Iniciar. Pode ser que o teu apareça esse erro. Você vai abrir o AutoCAD e ele vai abrir normalmente. Ou você pode reiniciar o seu PC, caso não tenha dado certo. E ok. Vamos abrir o AutoCAD agora. Posso fechar aqui e vamos iniciar o AutoCAD. E olha só, abriu o AutoCAD aqui normalmente. Então, você pode fazer aí na sua máquina. Deixe aí nos comentários sua dúvida, sugestão. Muito obrigado por sua presença. Não deixe de se inscrever e curtir. Um forte abraço e até breve.